É de graça a salvação, não custa nada para ninguém, Deus não pede nada para ninguém, Deus não precisa de nada, Deus é autossuficiente em si mesmo, agora entenda uma coisa, não custa nada para mim e para você, mas para Deus, custou a vida de seu filho, custou o sangue bendito de Jesus Cristo naquela cruz, não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro imaculado, de um cordeiro incontaminado, sangue de um inocente para salvar a vida de condenados, como podemos nós nos orgulhar disso, e dizer, eu venci, se quem venceu foi Ele, Ele venceu, não há espaço para jactância, para orgulho, isso deve nos levar para a humildade, a reconhecer que nada somos, e que Deus é tudo, é a graça dEle, nas nossas vidas, quem somos nós, sem Jesus? Doutor Coley, ele disse assim, graça, é amor que ultrapassa todos os limites do amor, graça é amor que ultrapassa todos os limites do amor, eu vou organizar um o brano do amor, o high venido do amor, eu vou cruzar uma espécie de leitura,